Música Boa noite pessoal, aqui quem fala é Luiz Fernando Salva Terra Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android E na aula de hoje eu tenho algumas novidades para vocês Nós estamos fazendo algumas melhorias em relação ao curso A primeira delas é que nós vamos usar um modo novo no Android Studio E eu acredito que vai ser muito bom para vocês Porque é um modo que chama Presentation Mode Ele aumenta a fonte, ele facilita a visualização E ele foca mais na parte do código mesmo ao invés de focar no restante da IDE Então foi o pedido de várias pessoas aí nos comentários Que estava difícil de ver a fonte e ver o nosso código Então por isso a gente está fazendo essa mudança E a segunda mudança é em relação ao áudio Nós melhoramos um pouco o microfone para ficar mais assertivo Mais claro para vocês me escutarem E eu espero que isso tenha uma melhora significativa Caso vocês tenham algo a acrescentar Vou pedir por favor para que deixem aí nos comentários E na aula de hoje também vamos falar de um assunto muito importante São as Intents e Intents Filters Eu gostaria de um pouco de atenção nessa aula Por quê? Porque a arquitetura do Android gira toda em torna dela Então entender como funcionam as Intents, Intents Filters E como que funciona tudo isso por debaixo dos panos É o que realmente faz a diferença na vida de um desenvolvedor Nós já vimos como funciona arquivos de layout Como que funciona o clique de botão Como que nós colocamos imagem no nosso arquivo de layout Enfim, já vimos diversos tipos de coisas Mas não vimos como funcionam as Intents E na aula de hoje para a gente dar um tchan A gente vai usar elas para basicamente abrir telas novas E fazer algumas outras coisas também Então a aula de hoje é importante Porque nós não sabemos ainda como abrir telas novas Em algumas outras aplicações Nós sabemos que nós precisamos distanciar um objeto Chamar um método .show ou algo do tipo Mas no Android ele não funciona desse jeito E nós iremos utilizar as Intents e provar isso Nós já vimos também como funciona a nossa Activity Mas nós não sabemos como navegar de uma Activity para outra Então aqui como vocês podem ver Nós estamos no site developers.android.com Que é um site que eu altamente recomendo E na documentação da classe Intents, certo? Ela está traduzida É uma tradução muito boa É uma tradução que ajuda no entendimento Para quem não tem tanto conhecimento em inglês E ela ajuda bastante ao longo do desenvolver do aplicativo Então vamos lá Então basicamente o que é uma Intent? Aqui ele está traduzindo Intent como Intenção E ele traduz o seguinte A Intent é um objeto de mensagem Que pode ser usado para solicitar uma ação De outro componente de aplicativo Embora as intenções facilitem a comunicação entre componentes De diversos modos Há três casos de usos fundamentais O primeiro nós já podemos ler Para iniciar uma Activity Então o que é uma Intenção? Eu vou deixar para vocês lerem a documentação mais tarde Porque isso não vem ao caso aqui na nossa videoaula Uma Intenção nada mais é do que uma vontade do desenvolvedor de fazer algo Então no caso nós vamos ter uma vontade de abrir uma nova Activity Esse projeto que nós estamos aqui É um projeto criado do zero Não tem nada alterado Está tudo novinho aí em folha Então se vocês criarem um projeto do zero no Android Studio Ele vai sair dessa maneira como está aqui No nosso arquivo de layout da nossa minha Activity Opa, vou fechar aqui E para o texto É um arquivinho de layout normal E nós já vamos mexer com ele Então vamos voltar aí para a nossa Activity E agora vamos entrar no nosso famoso Presentation Mode Que é um modo muito bacana para vocês verem o código de forma mais fácil E vamos mostrar aqui do lado o Project Navigator Pronto, ficou aí uma visualização mais tranquila para vocês E vocês acreditam que dessa maneira vocês não vão ter problema para visualizar o código Então tá Beleza, a gente já entendeu o que é uma Intente E o que a Intente é uma Intenção Mas o que ela faz, para que ela serve E como que usa esse troço Primeiro eu gostaria de falar o seguinte A Intente é o coração do Android E toda a arquitetura do Android é baseada nela Então se você for abrir uma Activity sua Ou abrir um aplicativo de terceiros Ou até mesmo a meio de um aplicativo nativo Que o próprio Google desenvolveu Você vai usar a mesma arquitetura O mesmo objeto Intente Certo? Então antes de mais nada A Intente é representada pelo Fully Qualified Name Android Content Intente É esse o pacote que representa a nossa classe Intente E nós conseguimos criar um objeto do tipo Intente Vamos fazer um import aqui Intente igual a New Intente Como qualquer objeto do Java Ah Luiz Fernando Mas o que a gente quer aqui É navegar de uma tela para outra Então o que vai fazer a navegação de uma tela para outra? A gente precisa adicionar um botão No nosso layout No nosso layout Vamos mudar ele aqui para Linear Layout Vamos usar esse TextView Vamos deixar aqui tela 1 Vamos arrancar esses Paddings E vamos colocar a Orientation Vertical Abaixo do botão do TextView Vamos colocar um Button Que vai ocupar somente a altura e largura necessárias Não vamos definir um ID Que nós vamos chamar o método onClick na mão mesmo E o TextD ele vai ser abrir tela Certo? E o método que nós vamos usar Que nós já vimos como funciona o método Como fazer um clique de um botão, né? Vamos chamar de meuClick mesmo Então vamos declarar esse meuClick Na nossa Activity, né? Opa! Olha só Eu vou ensinar uma técnica bacana para vocês aqui, ó Aqui ele já dá para a gente criar o método do onClick, tá? Então a gente pode criar ele diretamente aqui na nossa No nosso XML Caso for necessário Ou caso vocês queiram mesmo Mas nós vamos criar na mão para a gente não perder o costume Então como nós já vimos a assinatura do método Precisa ser público Retornar void Ter o mesmo nome Opa! MeuClick Ter o mesmo nome E receber uma View como parâmetro Isso acredito que vocês já saibam De core salteado Certo? Então é aqui dentro que nós vamos tratar O clique do botão Então quando acontecer esse clique do botão É aí que nós vamos navegar de tela, certo? Então como nós vamos navegar de tela Nós iremos usar o nosso objeto Intent Então vamos criar o nosso objeto Intent Então para navegar de uma tela para outra Nós precisamos de duas coisas E eu gostaria que vocês prestassem extremamente atenção nessa parte Nós precisamos saber onde nós estamos E para onde nós vamos, certo? Onde nós estamos? Nós estamos na nossa MainActivity E a Intent Ela precisa do contexto disso Qual é o contexto da MainActivity? Internamente a classe Activity Ela é a área de context Então nós podemos usar o diz Para o contexto Para saber aonde nós estamos E para onde nós vamos É o nome da Activity.class Porque .class Como vocês sabem O Java Ele é uma linguagem interpretada Ele não é uma linguagem compilada E todos os arquivos .java Eles passam pela jvm Que constrói eles Que compila Precompila eles na verdade E transforma ele em bytecodes E os bytecodes São chamados de arquivo .class Então isso aqui serve para quê? Para depois que ele passar pela jvm Ele não perder a referência do bytecode E chamar o nome do bytecode certo Então por isso que nós usamos O .class aí Para resolver esse tipo de problema Então Entendam isso o seguinte A Intent Ela é um envelope Como se fosse uma carta E uma carta Ela precisa de remetente E destinatário O remetente É a nossa Activity Que é quem está enviando E quem vai receber isso Ou seja O destinatário É o nome da nossa Nome da Activity.class A IDE dispara um erro Para ajudar a gente Que ela não pode resolver O símbolo da Activity E isso é muito bacana Porque a gente sabe Que vai dar um erro E ela também dá um warning Para a gente Dizendo que a nossa variável Do tipo Intent Nunca é usada Então ele recomenda Remover essa variável Para lógico Não deixar código sujo No seu aplicativo final Mas aqui no caso Nós vamos utilizar Essa Intent Mais para frente Então está tudo certo Então o que está faltando aqui É criar a nossa Activity Então vamos dar Um new file aqui New Java Class New Java Class Então vamos dar aqui O nome da Activity Então vocês podem ver Que a minha Activity Já parou de dar ele E está faltando Aqui o nosso nome As implementações Activity Então vamos dar Extend App Compact Activity E vamos implementar O layout para ela Vamos criar um novo layout Aqui New Layout Resource File Vamos colocar Tela 2 Tela Underline 2 É isso mesmo Vai ser um linear layout Mesmo com um TextView Com só o necessário Só o necessário Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Um texto Tela 2 Text Vamos colocar em TextSize 40 SuperPixels A anotação SuperPixels Como vocês já sabem É somente para texto Eles mantêm O padrão Para as demais Então Nós já criamos Um layout Então vamos Voltar no nome Da nossa Activity E implementar O método OnCreate Que como nós já vimos No ciclo de vida Da Activity É o primeiro método Chamado E é o método Que ele usa Para instanciar O layout Então o método Para instanciar O layout É set ContentView R.layout .tela2 Prontinho Está pronta A nossa Activity E também está pronto O nosso objeto Do tipo Intent É Aqui Vai dar Um erro E eu espero Que vocês já tenham Identificado Qual é Esse erro Tá Nós vamos Rodar ele primeiro E depois A gente corrige O erro Eu quero mesmo Que dispare esse erro Para eu ensinar um pouco Vocês Como ver os erros E tudo mais E como corrigir Esse erro Que eu acho Que é muito comum Então e para a gente Enviar esse envelope Como que a gente faz Já está criado O nosso intente Então nós vamos Chamar o método StartActivity E passar como parâmetro O nosso objeto Intente O que que o método StartActivity Vai fazer Ele vai pegar Esse envelope Ele vai pegar A sintente E vai enviar Ao sistema operacional E o sistema operacional Vai ver Quem enviou E para onde ele vai E vai delegar A vencívia off Para a activity certa E a activity certa Vai implementar A ação De abrir a tela Então vamos sair Agora do nosso método Presentation Mode Ou melhor Vamos rodar Diretamente aqui Vamos rodar Ele no nosso emulador Vamos dar um Exit aqui agora View Exit Presentation Mode E hoje nós temos Uma novidade aqui Eu estou rodando Usando o emulador Padrão Do Android Não estou usando GameMotion Eu acho bacana Variar de vez em quando E o emulador Do próprio Android Studio Está cada vez melhor Então está lá O nosso aplicativo Já está rodando Vamos abrir aqui As mensagens Para já deixar O Android Monitor Aqui Para já deixar rodando Vamos deixar aqui Pode ser Selected Application Mesmo E vamos disparar E ver qual erro Que dá Abrir tela Infelizmente o aplicativo Parou E vamos dar uma olhada No log aqui Vou aumentar o log Vamos ver Não foi possível Executar o método Don't click E vamos ver O motivo dele Causado por Activity Not Found Exception Ou seja Activity não foi encontrada Mas nós temos Activity Nosso código Então o que aconteceu O código foi incapaz De encontrar A classe da Activity Aí ele dá O full qualified name Da Activity E depois ele dá Um avisinho para a gente Você declarou Essa Activity No seu arquivo AndroidManifest.xml Não Nós não declaramos Ela no nosso manifest Então é isso Que está faltando Toda classe Activity Ela precisa Obrigatoriamente Ser implementada No manifest Então nós declaramos A tag Activity Olha só O Android Studio Já dá o autocomplete Para a gente No nome da Activity E é só Como ela não vai ser Activity principal Nós não precisamos Da categoria Main E nem da Action Main Aliás E da categoria Launch Então nós só Declaramos a Activity Aqui dentro mesmo Certo? Então basicamente Era esse erro Que está dando Não esqueçam nunca De declarar Todas as Activity Do projeto Dentro do manifesto Ou então Use o botão direito Criar nova Activity Que o Android Studio Já faz isso Para a gente Esse warning Que está dando Aqui Ele pede Para instalar O SDK Da plataforma Do V Da versão do KitKat Que é o que eu estou Rodando no emulador Não se preocupem Com isso Então agora Nós vamos rodar E vamos clicar Em abrir tela Então ao clicar A tela 2 É aberta Tá legal? Então ele não está mostrando O arquivo de layout Vamos ver por que R.layout.tela2 Vamos ver aqui no text Vertical TextViewTela2 Eu já sei por que Porque nós estamos Usando o Persistente Banda Então vamos arrancar Isso aqui daqui Vamos chamar o Super Ranc isso aqui daqui também Saved Instance E aqui Layout vertical Math parent Math parent Tudo certo Então vamos voltar aqui No nome da activity Layout tela 2 Tudo certinho Vamos voltar no nosso Nome da activity Nome da activity Tudo certinho Então vamos prosseguir aqui E ver o resultado Então como vocês podem ver Já vimos como abrir Uma tela Usando as intents É basicamente isso Que ele faz Olha lá Agora nós já conseguimos aqui Verificar o layout Da tela 2 E se nós clicarmos aqui Nós voltamos Para a tela inicial É basicamente É basicamente esse O uso da intente Mas a intente Ela pode ser de dois tipos Implícita Ou explícita A intente Implícita É a intente Que nós não sabemos Quem vai tratar E a explícita É essa que nós estamos Usando aqui Que nós já sabemos Para onde ela vai E da onde ela vem Certo? Então a explícita Já está explicada aqui Senhores Não vou explicar ela de novo Então aqui a gente vai Até adicionar um comentariozinho Intente Explicita E aqui nós vamos dar Um exemplo de intente Implícita Vamos declarar já um método Aqui Publicly void Meu clique Implícito Vai receber uma view Como parâmetro E é aqui dentro Que nós vamos tratar ela Então nós vamos voltar Lá no layout Da nossa activity E vamos declarar Mais um botãozinho Para ela Vamos dar um Ctrl C e Ctrl V Aqui para que está A matiga E vamos colocar aqui Uma ação Discar Para um número E o método Vamos copiar e colar aqui Para a gente não Acontecer nada errado Vai ser esse o método Pronto Então é aqui dentro Que vai tratar O clique da intente Implícita Voltando um pouco Para a analogia Dos Das cartas Aí dos envelopes A intente explícita É um envelope Que tem nome Da onde ela vem E um nome Para onde ela vai E uma intente Implícita A intente implícita Ela sabe De onde ela vem Mas ela não sabe Para onde ela vai Ou seja Qualquer aplicativo Pode tratar ela E ela é utilizada Para que? Ela é utilizada Por exemplo Para enviar Abrir Ligar para um número De celular Como nós já falamos Que é esse o exemplo Que nós vamos fazer Abrir um browser Em uma página De internet Enviar uma mensagem Em SMS Ou um e-mail Exibir algum endereço Localização Ou rota No Google Maps Abrir a agenda De contatos Para selecionar O contato Abrir a galeria De fotos Vídeos Para selecionar Algum arquivo De multimídia Tocar alguma música Ou vídeo Solicitar Que a câmera Grave um vídeo Ou tire uma foto Enviar uma mensagem De uma tela Para outra Dentro do mesmo Aplicativo Ou até mesmo Trocar mensagens Entre aplicativos Diferentes E até também Abrir aí o Google Play Para instalar Determinado aplicativo E muito 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 mais Ações Que podem ser feitas Com a intente implícita Por que Que qualquer aplicação Pode abrir ela E como Uma aplicação Deve abrir ela Uma aplicação Deve abrir ela Da seguinte forma Ela deve implementar Um intente filter E uma action Certo Então com a action Nós sabemos Qual ação Vai tratá-la Então vamos Começar aqui Dando comentário Intente Explicit Opa Implícita Disfarça Desculpa Implícita E já vamos declarar Nosso objeto Intente 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 2 Igual a New Intente Certo Então está aí O nosso objeto Intente E nós vamos Usar o mesmo método StartActivity Intente 2 No Android Nós temos Um objeto Que chama URI Que o pessoal Costuma chamar De URI Então URI URI Igual a URI .parse O que que ele faz URI ele representa Um path No Android Ou seja Um caminho Ou ele pode representar Também Um número de telefone A ser ligado Ou um arquivo De mídia A ser tocado Ou uma imagem A ser aberta Ele representa Esse tipo de caminho Esse tipo de arquivo Tá legal E por convenção Do Android Nós sabemos Que se nós adicionarmos O comando Tel Intente explícito Ela não precisa Do contexto Como parâmetro Mas ela precisa De uma ação Ou seja O que nós queremos Fazer com esse número Nós queremos Compartilhar ele Não Nós queremos Enviar ele Como SMS Não Nós queremos Discar Para ele Certo Então nós precisamos Aqui Da action A action Underline Opa É tudo maiúsculo Tá pessoal É por isso que ele não Tá achando Então vamos cair Diretamente da classe Intente Action Call Call Essa action Vai disparar Uma intente Para o sistema operacional Ou seja Para o seu Android E o seu Android Vai ver qual é A aplicação Mais recomendada Para tratar Esse método Essa intente Certo Então aqui O que vai acontecer Ele vai disparar A intente E vai ver Qual que é Qual que é O aplicativo Que Vai tratar melhor Essa intente Ah é um aplicativo Discador Do Android Ah então é para ele Que eu vou Disparar Essa intente Aqui ele está reclamando Que precisa De uma permissão Que é a permissão Call phone Certo Então ele fala Para a gente Adicionar a permissão Call phone Então a gente pode Usar aqui O atalho dele mesmo O que ele vai fazer Ele vai adicionar Isso no XML Tá Então se nós Então se nós viermos Opa deixa eu ver Se ele realmente Está adicionando Aqui a permissão Call phone Deixa eu ver Desculpa Ele adicionou Aqui não Vamos roubar Aqui no XML É ele já adicionou A permissão Call phone Já está adicionada Aqui no XML E essa permissão Serve basicamente Para a gente Formar o Android Que nós vamos Usar o discador Nativo Do aplicativo Certo Bom Então vamos lá Vamos rodar o aplicativo E ver como Que ele funciona Vamos compilar Ele aqui Então basicamente É isso Que é a intente implícita Nós usamos aqui A Action Call Mas nós poderíamos Usar a Action View Que seria Para ver uma foto Usando o Android Nós poderíamos Também usar A Action Dial Que basicamente Ela discaria Diretamente Para o número Então aqui A gente clicou Em discar Para o número Ele vai abalar Ele abriu o discador E está discando Para o número Com a Action Call Certo Então percebam Que nós estamos Em uma aplicação E nós utilizamos Uma intente Para abrir Uma outra aplicação E não a mesma aplicação Então percebam A importância Da intente No mundo Do desenvolvimento E essas actions Aqui Elas são declaradas Dentro do XML Como nós declaramos Aqui na nossa Main Activity A nossa Main Activity Tem a Action Main Por isso Ela responde Como primeira Activity Do projeto Então percebam Aqui Que nós podemos Ver uma outra Aplicação E até mesmo Usar os recursos Dessa aplicação E nós poderíamos Também Fazer outras ações Se nós usássemos A Action Dial O discador Seria só preenchido Se nós usássemos A Action View Nós veríamos Uma foto Ou até mesmo Um vídeo Se nós usássemos Uma Intente Uma Action Video Capture Nós poderíamos Chamar O sistema Operacional Para ver Para abrir O arquivo E aplicação De mídia E gravar Um vídeo A Action Send Nós poderíamos Usar para Compartilhar Algum objeto Um texto Ou até mesmo Uma foto Ou nós poderíamos Usar a Action View Também para ver Uma localização No Google Maps E assim por diante Então percebam A importância Da Intente No mundo E no desenvolvimento Do Android E temos vários Exemplos aí De intente Hoje No desenvolvimento De Android E vocês podem Ficar à vontade Para dar uma olhada Na documentação Oficial Aqui ensina certinho Para que serve Como elas são Utilizadas As intentes Explícitas E implícitas O ciclo de vida Como que eles Mandam para o sistema Operacional E voltam Enfim São N possibilidades E por hoje É só pessoal Espero que vocês Tenham gostado Da aula Dúvidas Sugestões Deixem nos comentários Abaixo Não esqueçam De curtir Compartilhar o vídeo Abraços Tchau Tchau